Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartunhos de Crédito Alto Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre essas contas globais e conta internacional BB das Américas. Não deixa de ser uma conta global. Vale a pena eu ter uma conta no BB das Américas? Ou ter uma conta na Nomad? Ou ter uma conta na Winter YouSend Account? Ou ainda uma conta no Banco C6 Global? Qual que eu poderia escolher dessas e transformar em uma conta melhor para mim? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, como vocês sabem, eu tenho conta global, Inter, C6, Banco do Brasil, Itaú, Nomad, Avenue, tem também a conta Revolut e entre outras mais contas globais. Mas aqui eu quero comparar com vocês essas contas aqui, a Revolut, C6 Bank, a Nomad, o Banco Inter e também a conta americana, a conta BB das Américas. E trazer para vocês aqui uma análise para você entender um pouquinho dessas contas globais e a conta corrente BB das Américas. Vamos começar então pelo BB das Américas para você entender um pouquinho. Quando o BB das Américas você pode abrir uma conta diretamente no aplicativo, aquela conta ASE. Eu não vou entrar no mérito dessa conta, porque a conta ASE é uma conta mais pré-paga, uma conta limitada. Então você não pode fazer muitas coisas nela que você será abarrado. Por exemplo, pagar cartões americanos, não pode. Então algumas coisas naquela conta podem dificultar você no dia a dia, então eu não recomendo essa conta de jeito algum. Eu recomendo você a conta normal do BB das Américas. Você vai entrar no site BB das Américas, você vai abrir uma conta, eles vão mandar um e-mail para você, preencher o cadastro. Você vai preencher, vai mandar os documentos, vai aprovar a conta, você vai depostar um dinheiro na conta, tem que ser em dólar, né? E aí sim você vai começar a movimentar a conta BB das Américas. Você pode depostar 3 mil dólares, por exemplo, e ter uma conta internacional americana, dos Estados Unidos. Mas Leandro, a conta BB das Américas é a mesma coisa que o Brasil? Não, vocês podem ver que o cartão é diferente. É BB Américas Bank, é um cartão diferente, é um cartão internacional americano. Toda vez que eu usar esse cartão fora dos Estados Unidos, eu pago taxas. E esse cartão é um cartão com análise de score. Ou seja, você vai depostar um dinheiro na conta, e esse dinheiro depostado na conta se transforma em limite. Igual aqui no Brasil acontece hoje com Nubank, C6 Bank, PagBank, que você deposte dinheiro na conta para poder, naquele CDB com investimento, para transformar em cartão de crédito. Esse do BB é a mesma coisa. O dinheiro fica atrelado à conta corrente, com investimento, você paga em dia, eles vão debitando para você a fatura certinho, e é uma forma de você criar um score no BB das Américas. Bem, isso daí vai te ajudar você a ter uma conta americana e poder usar o cartão aonde você quiser. Eles vão te dar um cartão de débito, e esse cartão de débito você pode usar no mundo inteiro. Onde aceita a bandeira Visa, no débito você vai poder usar. Para você evitar pagar taxas de transferência de dinheiro para o BB das Américas, o ideal é que você tenha uma conta no Brasil, aqui no Brasil. Então você transfere do Banco do Brasil para o BB das Américas, até um valor baseado ao seu imposto de renda comprovado. Então você tem um valor X, eles vão te liberar até tanto para transferir dinheiro para os Estados Unidos, e essa transferência de BB das Américas e BB do Banco do Brasil não tem taxas. Então levando uma leve redução de encargos que você teria mandando para outra conta. Então essa seria a vantagem de você usar o BB do Brasil para mandar dinheiro para o BB das Américas. Porém o cartão tem anuidade e a conta tem anuidade também. Então para você não pagar tarifa, você teria que certificar com o banco qual é o valor atual. Na minha época era 10 mil dólares para não pagar tarifa bancária. 3 mil dólares pagava 17,99 de dólares. Então todo mês você vai pagar 17,99 de dólares caso você não deixe dinheiro na conta do BB das Américas. Então esse é um ponto negativo. Se não tiver dinheiro investido lá, você vai perder dinheiro todo mês, 17,99 para ter uma conta no BB das Américas. E se você não usa muita conta e também não viaja tanto, eu acho desnecessário ter tanto o cartão de crédito do BB das Américas quanto a conta do BB das Américas. Tá certo? Bem, anuidade do cartão 25 dólares. Anuidade da conta 17,99 dólares. Vamos então agora para a conta Nômade. Só para a gente poder entender a Nômade. A conta Nômade é uma conta global internacional e a conta Nômade você tem aí as vantagens de abrir uma conta americana, uma conta internacional aqui no Brasil e você terá uma conta com o banco americano. Turks Bank seria o portador atrás da Nômade. Turks Bank. E o cartão da Nômade, ele é por Nômade PES, ou seja, pelo programa de fidelidade. A partir do nível 2, 3, 4 e 5, você pode pedir o cartão de débito sem taxa nenhuma, ele chega de graça para você o primeiro cartão. Se você não pedir o cartão, está no nível 1 ainda, você vai pagar uma taxa de emissão do cartão. Se você atinge o nível 2, não paga taxa nenhuma. E como que eu atinjo o nível 2? Se você depositar 1.500 dólares na conta da Nômade, você já recebe o nível 2, que a cada 1 dólar é 1 ponto. E para ir para o nível 2, basta ter a partir de 1.000 pontos. Então, você iria para o nível 2. Até 1.000 pontos, você está no nível 1. A partir de 1.001, vai para o nível 2. E o nível 2 já te daria direito ao cartão de débito grátis. Bem, o Nômade nível 2 também te daria o quê? Acesso na sala VIP. Então, a Nômade, você a partir do nível 2, 3, 4 e 5, você tem acesso na sala VIP da Nômade de graça no aeroporto de Guarulhos. O nível 2, somente o titular do cartão. O nível 3 também. Já o nível 4 e 5 pode levar dois adultos e duas crianças, até 17 anos. Então, esses são os benefícios do Nômade Pass para você usar uma sala VIP. Além disso, a partir do nível que você está atingindo, por exemplo, o nível 1 é 2% de taxas. O nível, por exemplo, 5 é 1%. O nível 4, 1.3. O nível 3, 1.6. E ele vai reduzindo conforme você aumenta o seu nível. Nível 1 é um valor, é 2. Nível 1, nível 2, nível 3. Aí, nível 4, nível 5, nível 6. Ele vai aumentando e reduzindo a taxa de envio de dinheiro. Por ser um cartão de débito e você vai usar ele fora do Brasil, vai usar ele na Europa, nos Estados Unidos, você vai usar ele na Alemanha, na França, na Espanha, ele vai converter a moeda em dólar para você aqui na sua conta. E a Nômade legal é que você vai pagar a taxa do IOF apenas, no débito, e a taxa que você usou para pôr o dinheiro na conta. Então, é uma das menores taxas que você vai encontrar. E aí, você tem os benefícios de uma sala VIP, do Nômade Pass, do shopping de produtos da Nômade. Com os parceiros, você pode ganhar desconto. Desconto em chips, desconto em hotéis, desconto em vários lugares dentro do programa da Nômade Fidelidade. Tá certo? A Nômade está com uma campanha de isenção, no caso, no saque, nas caixas Wallpoint. Bem, essa taxa de 2% não para vocês, é a taxa máxima. Você pode utilizar a taxa menor. Então, se você atingir o nível, por exemplo, 4, é 1.3, não 2. Então, seria 1.1 mais 1.3. E se você atingir o nível 5, 1% mais 1.1, 2.1 de taxa. O cartão de crédito, normalmente, é 11%, 12%. Só para você ver a diferença que é. Por isso que compensa usar mais o cartão de débito. Tá bom? Então, a Nômade é isso. Não tem taxa na conta, não tem taxa do cartão. Tá ok? E a conta é gratuita e você pode usar ela para fazer o que você quiser. Você pode usar a conta Nômade para investimento, a conta corrente americana. Você pode fazer investimentos nos investimentos da conta nos Estados Unidos, através do governo americano. Então, assim, tem várias vantagens da Nômade, por não ter tarifa, não ter taxa. E você ficar imune aí à mensalidade de uma taxa de 17,99 dólares, igual a do Bebidas Américas. Bem, então a Nômade seria isso. Caso você queira abrir uma conta, o nosso cupom é alta renda 20, para você ganhar ainda mais 20 dólares de cashback. Colocou 1.500 dólares, ganha mais 20 dólares. Fica com 1.520 na faixa. Show? Maravilha? Agora, a conta do C6 Bank Global. Bem, a conta do C6 Bank Global, vale a pena? É uma conta internacional também, que depende de uma conta corrente aqui no Brasil. Você tem que ter essa conta para você migrar para essa conta global. Você pode mandar dinheiro da sua conta corrente do Inter para a conta global do C6 Bank. A conta global do C6 Bank, como a conta Nômade, também, por sua questão de débito, vai cobrar o IOF mais as taxas que é cobrada pelo C6 Bank. E a conversão do dólar, você vai ter que verificar na hora de converter quem está pagando mais, quem está pagando menos, e analisar os benefícios que cada um tem. A conta do C6 Bank são duas conversões, o dólar e o euro. Então, você pode solicitar o cartão em euro ou o cartão em dólar. Essas são as duas moedas que o C6 Bank trabalha, euro ou dólar. No caso, eu estou mostrando para vocês o cartão em moeda em dólar. Tem também o cartão na modalidade euro. Sendo cliente black, você está isento da taxa de cartão de manutenção. Caso você não tenha o nível black, você vai pagar a taxa de emissão do cartão. E caso você não seja black, você vai pagar aquelas taxas que é correspondente à conta global do C6. O black sempre tem mais vantagem. O black, por exemplo, pode fazer saque nos caixas do Chase sem taxas. Então, você vai poder fazer saque, por exemplo, com o cartão black do C6 nos caixas eletrônicos e não ter taxa. Essa é uma das vantagens também. E os caixas através da conta global do C6, no caso do Chase, usando o cartão do C6 também. Bem, existem algumas conversões que a galera faz usando a conta global do C6 através da transferência de dinheiro. Eu transfiro dinheiro da conta do C6 para a conta global. E quando eu viajo para os Estados Unidos, eu vou usar o cartão no débito e vou economizar essas taxas, que é o IOF, o Spread, que é muito menor do que é cobrado do cartão de crédito. E aí, quando você fala em milhas, ah, mas eu vou deixar de usar o cartão black do C6 que me dá milhas. Então, o cartão black do C6 pontua 2,5 se for o black comum, né? 2,5. Se é o black sem salavip, o black normal, é 2 pontos por dólar gasto. O Spread do cartão do C6 bem aqui no crédito é 5,25 em qualquer cartão de crédito. E mais o IOF de 5,28 e a conversão do dólar. Então, você tem uma taxa de 11 e pouco de juros a mais da fatura. Já no débito, você não tem essa conversão. É no máximo 2,5, 3. Então, o débito sempre vai ser melhor nesse momento, devido dessas altas cobranças que vêm sendo feitas pelo Spread e pelo IOF. Então, o C6 Bank também, se você é cliente black, a emissão do cartão é de graça, tá? Você não tem que pagar nada, tá bom? E se não, eles estavam cobrando 100 dólares. Só para você ter uma ideia, por exemplo, ainda do C6 Bank, o IOF é de 1,1 no débito mais o Spread que ele vai te cobrar, tá? Aí varia de 2% a 4%. Teria que verificar qual que é o que está sendo cobrado naquele momento. Os caixas do Chase é taxas para fazer saque de graça. Se você usar ele em outros caixas, será cobrada a rede Cirrus de 20 dólares a 20 euros por saque. Os cartões adicionais, você pode solicitar agora também do C6 Bank na conta global. É R$25,00 cada emissão de cartão, tá bom? E a conta global do C6, tanto no dólar quanto no euro, ele vai te cobrar hoje, a taxa deles é 1,1 de IOF no débito e 2% de Spread. Seria 3,1 de taxas cobradas pelo C6 Bank na conta global, tá? 1,1 de IOF e 2% de Spread, ok? O Spread cobrado no dólar é 2% e o Spread cobrado no euro é 2,5%, tá? Então seria 1,1 de IOF mais 2% para o dólar, 1,1 de IOF e mais 2,5 de Spread para o euro, tá bom? Com a conta global do C6 cartão de débito. Agora sobre a abertura da conta do C6, tá? Se você investir 20 mil em CDBs pelo APP, tem o cartão C6 Platinum, cartão C6, C6 Platinum ou C6 Carbon Mastercard Black, fizeram um câmbio de 100 dólares ou 100 euros ou mais até o último dia do mês seguinte, a abertura da conta do C6 Conta Global, o estorno da taxa de abertura de 10 dólares será acreditado em até 15 dias após a transação. Demais casos será cobrado 10 dólares, tá? Bem, vocês viram até agora a Nômade, viram o C6, viram as Américas, agora a gente vai para a conta do Inter, tá? A conta do Inter é também uma conta global, você pode ver transferências, você pode ver PIX, né? Para fazer o depósito da conta do Inter na conta Account. A conta do Inter é igualzinho a essas contas que eu estou explicando para vocês, o Inter tem o IOF, a mesma coisa, no cartão de débito de 1,1 e o Spread aí do cartão de débito vai variar dependendo do que o Inter faz. Por exemplo, ele cobrava 2%, 1% no crédito, depois foi para 2%, foi para 4%. Então atualmente, na hora que você estiver assistindo o vídeo, converta, verifica no site do banco qual o Spread que está sendo cobrado atualmente. Varia aí de 1% a 2% o Spread para o cartão de débito, tá? Então 1,1% a 2%, igual a conta do C6 e a conta global da Nômade. Então nós temos essas conversões de taxas, que é a menor que o cartão de crédito e a conta global do Inter, exatamente como as demais contas, tem as mesmas funcionalidades para fazer saque nos caixas americanos. Você pode fazer compras, cartão de débito, pagamento por aproximação. O cartão do Inter é gratuito mediante o depósito na conta corrente, tá? Então você vai depositar na conta corrente da conta global um valor de depósito para solicitar o cartão. Após o cartão chegar na sua casa, você pode usar o dinheiro para devolver para a conta corrente do Banco Inter, caso você queira, ou manter o dinheiro ali na conta do global e usar o cartão de débito para poder fazer saques ou pagamentos fora do Brasil. A conta global do Inter atende o mundo inteiro. Com esse cartão você pode usar ele em qualquer lugar, tá? Lembrando que ele tem a conversão em dólar, tá certo? Bem, e por fim a conta Revolut, que também você tem aí um cartão de graça, sem taxas, você vai fazer um depósito também na conta da Revolut. Vai usar a conta internacional, a conta do Revolut tem várias moedas. Você pode transformar a moeda que você quer estando viajando. Você pode fazer a conta em dólar, em ienes, você pode fazer em pesos. Então você vai transformar o câmbio para a moeda que você quer na transformação da própria conta da Revolut. A conta Revolut você vai abrir muito fácil. Tem um link aqui no canal para vocês também, abrir essa conta. E o pessoal está gostando muito de usar a conta Revolut devido às taxas que eles estão cobrando. A mesma jogada. No IOF, no cartão de débito é 1.1 e o spread pode variar de 1% a 2% dependendo do momento que você estiver usando o cartão. Você vai verificar no site qual é a conversão do spread no momento. Mas, de antemão, o Revolut é uma conta nova. É uma conta que tem várias moedas, ou seja, ela converte exatamente no local que você está. Então o legal dessa conta é que não passa a conversão por dólar para depois virar reais. Se eu estou usando ele, por exemplo, na Europa e eu converti com a moeda local, lá no aplicativo, eu... Ah, 17 euros é 17 euros que será descontado da minha conta. Ah, eu estou usando o peso argentino. Será descontado o peso argentino na minha conta. Então ele não faz aquela jogada de vai para lá, vem para dólar e converte para reais. Não. Ele vai direto pela conversão que você escolheu da moeda. Isso que é o legal do Revolut. Vocês devem ter visto aí alguns cartões dourados de metal do Revolut. Foi uma campanha que quem depositasse mil dólares ou usasse a conta até mil dólares de movimentação na conta durante um período, teria direito a solicitar o cartão de metal. E assim, vocês devem ter visto eu postar que eu recebi o cartão e outras pessoas receberam também. Foi baseado nesta campanha. De antemão, nós temos aí essas contas globais e a conta do BVDs Américas. Na minha opinião, a mais vantajosa de todas é a conta Nômade pelo custo-benefício e a conta Revolut também pelo custo-benefício. Depois eu teria a conta do Inter como custo-benefício e depois a conta do C6 como custo-benefício. E a conta do BVDs Américas eu não abriria mais. Foi apenas um teste para conhecer. Só teria essa conta se realmente eu usasse muito a conta aqui no Brasil para efeito de enviar dinheiro para os Estados Unidos. Caso contrário, eu não teria a conta do BVDs Américas. O que o cartão não é bom, ele pontua cada dólar um ponto. O Plus, que é esse cartão que você está vendo meu aqui, ele tem quatro acessos ao Priority Pass, mas tem anuidade. E se você não deixar o dinheiro investido, você não vai ter o cartão. Então, para ter esse cartão tem que ter 20 mil dólares. Então, é um custo muito alto para ter esse cartão para os benefícios que ele oferece. É muito ruim. E usar no Brasil também não vale a pena. Então, nós teríamos a conta BVDs Américas. Eu não abriria de novo. Foi apenas um teste para conhecer a conta. E dessas contas globais, eu ficaria primeiro com a Nomad, com a Revolut, com a do Inter, depois C6. E, por fim, teria outras contas mais que eu colocaria aqui em pilares de sequência, como a Veno e outras contas que nós temos aí globais. Está certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. aqui pelo canal Cartões de Crédito e Volta Renda. Vamos para os abraços, então? Francisco da Silva, um grande abraço. Marcos dos Santos, um grande abraço. Bernardo Camilo, um grande abraço. Patrícia Almeida, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Legenda Adriana Zanotto